O Congresso retornou oficialmente do recesso nesta sexta-feira, dia 1º de agosto. Mas a expectativa é que as atividades na Casa ganhem ritmo a partir da próxima semana. No radar do Agro está o avanço do PLP-68, que trata da reforma tributária. O texto aprovado na Câmara dos Deputados já está no Senado e em regime de urgência. Nesta semana, o presidente Lula disse que espera que a regulamentação no Senado Federal aconteça com a mesma rapidez com que foi aprovada na Câmara. Nós vamos tratar agora de reforma tributária no Senado com efeitos para o agro, com Eduardo Diamantino, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário e tem um estudo mostrando impactos para o setor. Diamantino, seja bem-vindo. A reforma que está no Senado, ela vai aumentar os impostos, aumentar a carga tributária? Kelly, a reforma que está no Senado é a complementação da emenda constitucional 132, que é o PLP-68, né? E continua a tragédia. Eu acho que vale comentar, ela foi entregue alguns dias antes da aprovação, é um calhamaço de 500 folhas. O texto final, de novo, não totalmente definido e continua, segue o absurdo, em que pese o esforço de um monte de gente para conter essa barbárie. Vai ter aumento de carga tributária e pior, vai ter aumento de complexidade no sistema tributário. Opa, então você está dizendo que a reforma que está no Senado é uma tragédia por dois motivos. Aumenta a carga tributária e aumenta a complexidade. Mas a reforma não era para simplificar e diminuir a carga tributária? É, pois é. Por causa disso, a reforma já nasce morta. Ela aumenta a carga e, tirando o problema de conviver com dois sistemas, ela vai obrigar uma série de cálculos e recálculos em todo o setor. Existe gente otimista, falando aí em neutralidade, que é algo muito utópico, sabe? Precisa funcionar tudo certo para existir uma neutralidade parcial, na minha visão. Quais são os pontos que mais te preocupam e que preocupam pelos impactos ao produtor rural, por exemplo? Olha, número um, eu acho que aumento de carga. Esse aumento de carga realmente, em alguns setores, vai existir. Número dois, eu acho que é a necessidade de revisar o planejamento. O setor rural hoje trabalha, por exemplo, com aquela questão da pessoa física, para não pagar a pessoa física na saída. Muita produção grande em pessoa física. Agora, no mínimo, tem que parar e recalcular tudo. Isso tem um custo. Tem um custo de contratar profissional, tem um custo operacional. É outro problema que a gente enfrenta pela frente. O terceiro, mudou o sistema de crédito. Hoje, para não existir a não-cumulatividade, você pega o declarado na nota fiscal anterior e passa a pagar na nota posterior. Agora, é o que foi efetivamente pago. Será que esse sistema, que chama aí split payment, vai realmente funcionar? Vejo que isso é um problema. No quarto, nós temos aqui, de novo, a questão do imposto seletivo. Será que ele realmente não vai incidir absolutamente no ar? Em nenhum tipo de defensivo, nenhum tipo de adubo, em nada? Acho que é algo a se tomar cuidado. E chega o absurdo, por exemplo, que no quinto, existe um estudo dizendo que se o projeto não for aperfeiçoado, o arrendador de terra pode pagar, inclusive, o IVA atual lá, a CBS e o IBS, quando ele recebe a produção. Então, veja, hoje eu arrendo a terra na pessoa física, eu não pago nada, eu recebo o produto líquido. Agora, a partir da reforma tributária, acima do limite lá, que são 3,600, eu posso ser tributado nesse IVA reduzido aí, que é 60% reduzido, mas é 12 pontos percentuais a mais. Então, acho que esses são os cinco mais graves que eu posso alencar. Muito importante esse resumo que você fez para a gente. Quando você disse que o ponto um dessa reforma que te preocupa é o aumento dos tributos, de onde virá esse aumento prioritariamente? É porque a gente não tem uma alíquota máxima ainda definida? Quais são os elementos que você destaca para justificar essa sua visão, que eu diria mais realista ou até pessimista, da reforma? Kelly, hoje, a grande maioria do início do setor água é feita com o produtor rural, a pessoa física, e a pessoa física está praticamente desonerada de tudo. Ele não paga piscofins, ele não paga imposto, ele vai sofrer a retenção do fundo rural só lá na frente quando ele vender para a agroindústria. Dessa forma que ficou, passou de R$ 3,600, ele obrigatoriamente passa a ser contribuinte. Então, ele entra na cadeia de pagar IVA, CBS, que é o substituto do piscofins e uma série de outras coisas. Só isso já muda muito. Então, o que acontece? A suposta neutralidade diz respeito ao seguinte, olha, fique tranquilo, o que pagou vai ser recuperado. Ok, mas e quando você não tem muito insumo? Então, você pega, por exemplo, o caso da pecuária extensiva. O cara tem cria e recria na pecuária extensiva. Veja, o que tem de insumo nessa atividade? Pouca coisa. Esse cara vai sofrer necessariamente um aumento. Então, acho que a neutralidade para funcionar precisa o sistema funcionar perfeitamente, o que vai ser um desafio enorme. E segundo, medir em qual atividade ela realmente vai funcionar. É, neutralidade aqui entendida como uma questão em que não haverá aumento de impostos com a nova reforma. Seguiria pagando mais ou menos o mesmo que paga hoje. Esse é o conceito de neutralidade, certo? É, o que eu acho é um conceito extremamente difícil. A neutralidade fiscal, ou seja, tudo será como antes, restrito no agronegócio. Precisa calcular setor por setor. E é quando eu te falo, por exemplo, pecuária extensiva, vou arriscar aqui floresta longa, floresta de eucalipto, por exemplo, que não tem tanto insumo, isso tudo deve ter um aumento considerável de carga tributária. Muito bem. Agora, um outro ponto que você falou que te chama a atenção como um risco é o planejamento que vai precisar ser refeito em vários negócios do agro. A partir de quando, se esse texto da reforma tributária for rapidamente aprovado no Senado, como é a ambição do governo Lula? Olha, eu acho que o estudo tem que ser o quanto antes. A partir de 25, começa a incidir com a alíquota reduzida parte desses valores. Então, é tempo de entender isso. Eu, particularmente, gosto de acreditar no exercício, para não dizer que eu sou pessimista, que não vai dar tempo de aprovar. Nós temos a eleição aí já em outubro e talvez não dê tempo. Mas aprovando o texto no Senado, ou seja, indo à sanção, esses impostos vão estar, vamos dizer, prontos a incidirem a partir de 25. Todo Estado, eles vão editar a lei ordinária e tudo vai passar a valer já no começo de 25, ainda que com a alíquota reduzida. Muito bem. Agora, dentro desse contexto que você está apontando as suas preocupações ilegítimas pela argumentação que fez, tem mais uma outra questão que eu gostaria de conversar com você. Segura um minutinho aí que a gente já volta. É que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que vai apresentar ao presidente Lula cenários para uma reforma agora sobre o imposto de renda. Vamos lembrar que a reforma aprovada na Câmara foi uma reforma sobre o consumo. A pergunta para você, Diamantino, é o que podemos esperar da reforma da renda? Bom, a reforma da renda, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, já existiu uma alteração que afeta o setor agro, ainda que indiretamente, que é a lei 14.754, uma lei de dezembro, que passou a tributar os fundos exclusivos de uma forma distinta. Então, os fiados exclusivos, ou seja, aqueles que não são multicotistas, já vem sofrendo isso desde dezembro do ano passado. Quando aprovou a emenda constitucional 132, ele previu que até março, até o final do primeiro trimestre, ele enviaria um novo projeto sobre tributação da renda. Em março, a cronologia é mais ou menos essa, ele disse que não teve tempo e que não enviaria, terminaria a reforma do consumo. Depois disso, tivemos notícia que eles encomendaram um projeto de lei de tributação mundial aos super ricos. Um projeto que foi apresentado em um desses organismos internacionais e refutado por qualquer pessoa que tenha juízo. Os Estados Unidos se manifestaram contra uma série de países. Então, agora ele volta a bateria para o Brasil. E volta a bateria para o Brasil na reforma da renda. Veja, ele também vale registrar, o ministro Haddad, que ele fez uma lista do que ele considera que é subsídio fiscal. Ele pôs tanta coisa nessa lista que até o crédito por FIES, aquele crédito educacional, entrou na conta dele de subsídio fiscal. Algo absurdamente, vamos dizer, dilatado o conceito dele. E agora ele pretende apresentar o projeto. O projeto dele, tal qual o Sassi Pereira, existe, mas ninguém viu, entendeu? Então, é um projeto que ninguém tem conhecimento, mas deve propor algum reequilíbrio de carga tributária, né? Para liberar aquela promessa de campanha de dar a isenção até os 5 mil reais. Provavelmente, ele vai tributar dividendo ou aumentar a carga tributária de alguns setores. E dentro disso, ele pode trabalhar justamente no arco, que tem algumas reduções de carga pontuais. Muito bem. Eduardo Diamantino, eu quero agradecer demais pelo trabalho de divulgar aqui para a gente os seus pontos de vista e a análise que fez desse texto da reforma tributária, que está no Senado e que tem sido alvo da nossa atenção aqui no Hora H, pela importância que tem esse tema para o setor. Volte sempre. É um prazer te receber, Eduardo Diamantino, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. Volte sempre. Muito obrigado.